Olá, Pré-1! Tudo bem com vocês? Hoje comecei nosso vídeo com o nosso amigo, nossa amiga Tartaruga! Dê um oi pra Tartaruga, Pré-1! Oi, Tartaruga! Ela hoje vai fazer companhia na nossa aula. Sabe por quê? Porque hoje nós viemos aprender uma letrinha nova. É a letrinha T! T da Tartaruga! Vamos junto com a nossa amiga Tartaruga conhecer outras palavrinhas que podem começar com a letrinha T? Vamos lá? Olha só! É a letra T da televisão. É a letrinha T do tigre. É a letrinha T da torrada. É a letrinha T do tijolo, da tesoura, do tapete, do tênis. Deixa eu ver. E também é a letrinha T do tatu. Olha quantas coisas nós podemos escrever com a letrinha T. Olha, presta atenção! Todas essas palavrinhas que a tia falou, elas são escritas com a letrinha T, minúscula. Por quê? Porque a letrinha minúscula nós escrevemos nomes de coisas, de objetos, de animais, tá bom? E com a letrinha T, maiúscula, nós escrevemos nomes de pessoas ou de lugares. Por exemplo, podemos escrever o nome Tereza. Podemos escrever o nome Túlio, tá bom? E, ó, mais uma coisa. A letrinha T é diferente da letrinha D, ó. T, T, tá vendo? É diferente. Eu vou escrever tesoura. Não vou escrever dedo, porque dedo é com D. E tesoura é com T. Vamos lá? Porque a nossa amiguinha tartaruga trouxe mais uma folhinha aqui para que a gente possa ver. Vamos lá? A nossa, nossa amiga tartaruga está aqui contando que temos quatro jeitinhos de escrevermos a letrinha T. E também com a letrinha T podemos escrever TATU. Olha só. Essas aqui, essa daqui pretinha e essa grandona, são as letrinhas T maiúscula. Mas qual é a diferença? Porque essa aqui é a letrinha da máquina, do computador. E essa aqui de baixo é a letrinha que nós escrevemos com o lápis, com a caneta, tá bom? Então essa é a letrinha T maiúscula e essa também. Já essa que está aqui, desse ladinho, é a letrinha T minúscula. E aqui também é com essas aqui que nós escrevemos tartaruga, tijolo, tatu, tá bom? E essa aqui, a diferença também é porque essa aqui é a letrinha T minúscula que escreve no computador, no celular, tá bom? E essa aqui é aquela que nós escrevemos com caneta, com lápis, escrevemos com a nossa mão, tá bom? Então, agora, para que a gente possa completar essa nossa videoaula, eu vou para um outro lugar, mostrar a vocês como que a gente consegue escrever a letrinha T minúscula e maiúscula. Vamos lá? Vamos, vamos, vamos. Estou esperando vocês, é? Então, eu voltei, porque agora nós iremos ver como escrever a letrinha T. A letrinha T minúscula, que é aquela que a gente pode escrever nome de coisas, animais, de objetos. E a letrinha T maiúscula, que é aquela que a gente pode escrever o nome de pessoas ou de lugares. Por exemplo, se eu quiser escrever tatu, tapete, deixa eu ver, tenda, tudo isso eu escrevo com a letrinha T minúscula, com a letrinha T da tartaruga. Lembra que a gente viu na outra parte da nossa aula? Vamos lá. A letrinha T minúscula, nós escrevemos assim, subiu, desceu e cortou. Essa aqui é a letrinha T minúscula. É com essa letrinha que podemos escrever tartaruga, tesoura, telefone, tá bom? E agora vamos escrever a letrinha T maiúscula, que é a letrinha da Tereza. Podemos escrever o nome de pessoas. Podemos escrever o nome Túlio, por exemplo, tá bom? Ela é assim, ela parece com a letrinha I maiúscula, mas ela não é. Ela é aqui em cima, assim, fez a letrinha I e desceu. A letrinha I tem uma voltinha, a letrinha T não tem. Ó, I e desceu, tá vendo? Essa é a letrinha T minúscula e essa é a maiúscula. Então, pré 1, agora é com vocês. Vocês vão pegar, fazer as atividades da coxilha e da folhinha e depois enviar para a gente uma foto bem bonita. E eu quero ver vocês treinando a letrinha T da tartaruga e do tatu, tá bom? Até a próxima, ó. Um super beijo para vocês e tchau, tchau!